MANTRA-TERAPIA 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 A princípio, três métodos de mantra-terapia mais odotólogos. Um foi o que a gente fez através da repetição, verbalizado, na forma de diácono, que era muito boa para tirar a gente de um estado de letargia. É ainda bem sério para as outras coisas, mas ele é muito bom para isso. Eu diria que os outros dificilmente funcionam bem para tirar a gente de um estado mais tamático. Não estou dizendo que sempre que a gente faz diácono, é porque a gente está num estado tamático. Eu estou dizendo que quando a gente está num estado tamático, o que a ferramenta que mais tenta funcionar é a diácono, a repetição de ortigueses, de um mantra em voz alta, normalmente, para fazer com que o nosso corpo saia de um estado de letargia. Ok? Bom. Uma outra forma de fazer mantra-terapia é através de ir para amanhã. É como a gente vai fazer agora. É com o Renato Chohan. Eu não sei se todo mundo aqui sabe fazer a inspiração nas varelas polarizadas. A gente vai aprender isso. E a gente vai fazer essa mantra-terapia com esse conceito de chakras. Todo mundo aqui, minimamente, está familiarizado com o conceito de chakras. Eu não. Tá. Perto. Perto. Essa parte é importante. Sabe? Porque isso vai aí. Senão, depois, você vai avaliar. É... O... O... Perto o presente. Isso. Só para acompanhar essa parte. Senão, depois, vai ficar muito viajando. A mantra-terapia, ela está muito relacionada com dois aspectos. Um aspecto que é de saturar os citãos. Que a gente normalmente eu vou pixelar aqui e ali. Que é o mantra-do-do-de-psicologia vértica. Lista 06.C. E o outro é dos chakras. Já? Os chakras são, basicamente, plexos de... É... Organização mental no nosso sistema mental do motor. Ok? Então... Isso está muito mais bem explicado nesse modo do treinar. Mas aqui é só para a gente fazer a prática que a gente quer fazer em seguida. Certo? O... O... O andar 1 do nosso sistema psíquico. É o andar da chakra. Ele está relacionado à nossa sensação de segurança. Nossa sensação de estabilidade. Ok? Ele tem o Pijamantra Lama. O som que mais equaliza essa busca por tranquilidade. Essa busca por segurança. Essa sensação de que as coisas estão com o pé no chão. Está tudo firme. Está tudo seguro. Está tudo... Tudo vai dar certo. Tudo está... Tudo está... Sabe? Tudo está firme. É o molandara chakra. Que é o... O vórtice... É... Da raiz. Então... É de onde todos os outros se sustentam. Ok? Ele fica na base da nossa nariz. E minimamente ele... Ele se ancora no som. Ok? O elemento fundamental dele é o elemento de Pritli. Que é traduzido como terra. Mas a gente pode chamar isso de estabilidade também. Certo? E ele tem uma região, né? Uhum. A base da coluna. Bem na base da coluna. Principalmente na região entre os genitais e o âmbito. Uma região aqui, que é meio fofinha. Que é uma região que tem um plexo nervoso bem simpulativo também. E que, na perspectiva do Ayurveda, está controlando o apano. Que é o movimento do... Que sai do nosso corpo por baixo. Ok? Então, o aluno. Demos de mantra terapia. Certo? Demos de cor. Ele é o vermelho. Ok? O segundo chakra. É o Swatsang. E ele... Ele responde muito pelo atributo de liquidez. Ele, em termos específicos, corresponde à busca pelo prazer e à fuga da dor. E ele está relacionado, principalmente, com as nossas emoções mais de alegria, de fruto sensorial. Ok? Ele ainda é um chakra bastante animal, num certo sentido. Ele está muito relacionado... O primeiro está relacionado à sobrevivência. O segundo está relacionado à procriação. Ok? Então, lá na pirâmide do cogumelo, lá do astro. Ele é, primeiro, a sobrevivência. Depois, os desejos dentro da psicologia vértica. O nosso psíquico vai se estruturando assim. E... O rubi de amor para ele é vamo. A cor é mais alaranjada. Tem figuras geométricas. Tem âncer. Tem um monte de coisa. Tem clareira. Tem esse canal, mas... Vamos dar uma simplificada. Tem um monte de coisa. Certo? Tem terapêuticos em relação ao... Esse chakra está muito relacionado assim. Ah, eu estou querendo ser mais feliz. Ah, eu estou querendo arranjar um novo emprego. Ah, eu estou querendo encontrar uma pessoa legal. Ah, eu estou querendo viajar. Ah, eu estou querendo não sei o quê. Isso aqui é o seu desejo. É, o seu desejo. Tá? Ele é o canal dos desejos. Certo? Então, o primeiro é vamo. O segundo é vamo. Ele está relacionado ao atributo djala, que é o que a gente normalmente chama de água, do tipo de cerimônia da tradução. Certo? Aí, depois, vem o manicura. O manicura, eu acho que significa lugar das pérolas brilhantes, é alguma coisa assim. É, um pouco abaixo do invio, que é do nosso plexo de estímulo, também chamado plexo solar em algumas ocasiões, relacionado principalmente à busca de poder. A busca de ter sensação de capacidade, que é relacionado ao alimento do fogo, e relacionado ao princípio de metabolização, muito bem comprida. Tá? Então, assim, em termos ayurvédicos, o primeiro chakra, está muito relacionado ao abanavago, que é a capacidade da gente jogar as coisas para baixo e excretar. No segundo chakra, a gente está muito mais querendo mexer as coisas e, de alguma maneira, organizar. Certo? Então, isso daí também está muito controlado. O segundo e o terceiro chakra estão muito controlados com uma coisa que a gente chama de salão navada, que é a capacidade de botar para fora, que tem que botar para fora, para dentro, que tem que botar para dentro, é esse elemento de organização. Ok? Então, esses dois chakras, eles estão muito relacionados assim, no momento que ninguém te matou, como é que você sobrevive? Você tem que comer e você tem que ser reproduzido. Então, essa história do ter que comer, da capacidade de sustentar, ter a confiança de que você consegue realizar os seus projetos, ter a confiança no seu potencial de ação relacionado à manicura, que é onde o vida estava muito mais ativo, por isso que os espíritas normalmente se acham super homens. Porque a manicura é muito ativa. Então, esse local aí é Ram, R-A-I-N, e Ram era a encarnação do cara, que tipo, o cara estava muito bom. Além de ele ser muito fodão em termos da quantidade de coisas que ele conseguia fazer, ele também era a manifestação da justiça. Então, antes de Vishnu encarnar como Krishna, ele encarou como Rama, e depois a gente conta a história de Ram, senão vai ser uma diversão, ele prevê-lo na história. E aí, curtiu? Manda um e-mail que a gente já já entra em contato para te avisar a próxima data. Namastê.